Música Então seja bem-vindo, né? Obrigado O que eu queria saber é o seguinte, você está chegando num momento super favorável aí para o ABC Quarta-feira já tem um confronto Sim Em que o ABC está bem posicionado e vai jogar contra a luterna, o grupo A É um jogo fácil? Obrigado, tá? Assim, o futebol hoje em dia não tem mais jogo fácil Então vai ser um jogo difícil O ABC está num momento bom Então não existe jogo fácil A gente vai dar o nosso melhor dentro de campo Saber as escolhas do professor, né? Então vamos procurar fazer o melhor dentro de campo para sair com a vitória Léo, fala um pouco sobre essa negociação da sua vinda para o ABC Já tinha sido tentada em outras ocasiões Sim E agora deu certo, né? Você vem aí para reforçar o time agora, principalmente na Série B Sim, sim Então já tinha conversado um tempo atrás Estava em acerto Graças a Deus agora deu tudo certo Então vamos aí, vamos para cima Para ter essa sequência aí, principalmente na Série B Mas os campeonatos que a gente está disputando também é importante para o clube, né? Então vamos aí Para os torcedores que você não conhece, né? Quais são as suas principais características? Você é um atacante mais centroavante ou joga mais pelas beiradas? Assim, nos últimos dois anos eu tenho jogado mais pelas beiradas Mas com o Marquelo já trabalhei com ele no Oeste Já joguei com ele de meia também Centroavante, eu acho que na minha carreira eu joguei uma vez só Mas se colocar ali, nós vamos dar o melhor, né? E como é que está também a expectativa, né? Para esse compromisso pela ponta do Nordeste Afinal, a ABC precisa de uma vitória simples para garantir a classificação para as partes do final Isso, então eu mesmo estou um pouco ansioso, né? Para chegar a esse jogo Vamos dar o nosso melhor dentro de campo Que essa vitória vai ser muito importante para a ABC E fisicamente, como é que chega o gol do Ceará? Eu estou bem, graças a Deus estou bem Espero jogar e não sentir nada, né? Então está tudo bem